O que a gente cada vez mais tem é situações nas quais os negócios das duas se complementam. A tal ponto que a queda de venda dos iPhones foi responsável pela Samsung ter que anunciar que ela espera um crescimento menor dos lucros agora no próximo trimestre, porque vários dos componentes que vão nos iPhones são feitos pela Samsung. Agora, isso é o que já está impactando, que acontece no negócio de uma, impactando o negócio da outra. A Apple teve uma redução de vendas do iPhone, particularmente na China, e isso também está batendo no negócio da Samsung. Agora, se você acha que isso vai fazer com que vai diminuir a conexão entre as duas empresas, pelo contrário. Adivinha quais são, ou quais serão, as primeiras TVs no mundo que vão ter suporte para o iTunes da Apple, que oferece filmes para comprar e para alugar, e que reproduz vídeos e músicas. São exatamente as televisões da Samsung. E aí, ao longo do tempo, eles foram para a seguinte estratégia, que as pessoas iam captar essa gotinha de sangue e mandar para os laboratórios da Teranos, e aí essa gota ia ser processada dentro dessa máquina e o exame, a pessoa receberia o resultado numa questão de minutos. A segunda parte da estratégia era colocar essa máquina dentro dos supermercados da Safeway e depois dentro da Walgreens. Por dentro, o que estava acontecendo? Em nenhum momento a tecnologia funcionou, eles nunca foram capazes de processar essas dosagens, a máquina era um desastre, a Elizabeth não tinha conhecimento para fazer isso, quem conhecia a máquina falava que mais parecia um projeto de high school, de segundo grau, do que qualquer coisa. E aí eles resolveram começar a trapacear. Como é que foi isso? Eles coletavam essa gotinha de sangue dentro de uma microcápsula que era mandada. E essa microcápsula chegava então no laboratório da Teranos e não era processada nessa máquina milagrosa da Teranos. O que eles faziam? Eles diluíam isso e colocavam em máquinas da Siemens. Só que as máquinas da Siemens precisavam de uma dosagem maior. O que eles faziam? Eles multiplicavam e arredondavam os resultados. Então entender que esse é um ambiente de trocas, é um ambiente onde o follow-up é importante, onde ter educação, onde ter pontualidade é uma coisa fundamental, é nisso que muitos brasileiros infelizmente erram ao visitar esses ecossistemas. Mas eu vou expandir um pouco a minha resposta, mais do que falar sobre visitações, seja no Vale do Silício, seja em Toronto, onde tem muita startup, seja em Israel, seja na China. O que eu queria falar é que para você se manter atualizado, além do AAA, que é um conteúdo que você recebe, e aqui a gente tem esse canal de diálogo através do AAA, é super importante você ter uma rede de relacionamento de pessoas instigadas, porque é impossível sozinho você descobrir tudo o que está acontecendo. Então se conectar com outras comunidades e outros grupos que não sejam só de memes é o melhor caminho para que você possa se atualizar em relação a esses temas. E aí Time flies We dream of living forever in our current state, controlling our fate. Aging And dying Is natural for all living things And each day we move inescapably toward an end How is it physically possible for flesh to live forever? Is death inevitable? Is death inevitable? Tchau, tchau.